Bom dia, gente! Como vocês estão? Eu sou a Giovanna e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, eu tô aqui de pijama porque eu acabei de acordar e no vídeo de hoje vou fazer várias coisas que eu tenho pra resolver até as 4 horas. Na verdade, até umas 3 e pouco, porque é as 4 horas que eu vou entrar no trabalho. Então eu tenho que dar conta de todas as coisas que eu tenho pra fazer. E eu resolvi gravar tudo pra vocês. Agora são exatamente 7h15. Por aí. Vou até ligar o computador já pra já deixar ele ligando aqui pra hora que a gente subir. Salve pra vocês que também tem imunidade baixa e a gente tem uma vitamina de manhã. Pra comer, assim, eu imprimi os carotapes da minha dieta, que eu tô fazendo, e aí eu escolho um. Tchau! 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 E eu tenho essa manhã estranha que eu gosto de tomar café da manhã em pé. Não consigo tomar café da manhã sentada, porque eu gosto de ficar me mexendo. Então... O problema com quem come bem e faz dieta é que, assim, tá gostoso, né? Comir, saudável. O problema é que eu queria comer mais uns 5 desse. Tipo, um não tá bom. E assim... Cozinha arrumada. Agora eu vou ter que arrumar o meu quarto, que tá uma zona também, porque eu sou muito bagunceira. E aí eu tenho todo dia que ficar arrumando antes de fazer alguma coisa. Porque sempre tem coisa na minha escrivaninha, nunca dá pra sentar e fazer as coisas. Então eu vou arrumar. Mas antes, eu vou trocar de roupa, porque eu tô mentindo até mal de aparecer meu vídeo assim. Pronto, gente. Pronto, gente. Cantinho organizado. Cantinha. E eu tava pensando em estudar agora de manhã. Tô estudando espanhol pela internet. E eu tava pensando em estudar agora de manhã, depois ir pra academia, aí voltar e ir pro trabalho. Mas já são 8 horas e a academia fecha meio-dia. Então eu tinha que ir pelo menos até umas 9 e pouco. Então agora eu vou colocar aqui no meu plano as coisas que eu pretendo fazer hoje. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei aqui a academia. Aí esse daqui é do meu trabalho. Aí buscar uns materiais na cidade. Passar na farmácia. Aí o vlog, que é o dia inteiro. Fazer aula de espanhol. E ler. Já estou pronta. Já me troquei pra academia. Louquinha. Mas eu vou ter que tomar uma xícara zona de café antes de sair. Porque eu tô morrendo de sono. E hoje já é dia de perna que eu odeio. Odeio dia de perna. Fazer o quê? E hoje já é dia de perna. E hoje já é dia de perna. Oi gente. Cheguei aqui em casa. Meio dia e vim sim. Pegar a coisa aqui já pra fazer meu almoço. Carne já. Perderada. Já tem arroz. Pra almoçar, básico. Arroz, uma carne. Esse bife tá gigante, né? Mas tem uma parte que é gordura. Vou ter que tirar. E legumes. Eu amo abobrinha com berinjela. Ah, bom tomado. Confesso que já tô meio cansada, assim. Acho que é feito de almoçar, né? Dá vontade de dormir. Agora eu vou tentar estudar. Porque assim, coisas que não são obrigação, que são importantes de fazer, mas não são obrigação, a gente acaba deixando de lado, né? Eu já tava aqui, ah, mas se eu estudar amanhã, amanhã, hoje, depois, não sei o que lá. E tipo assim, não. Agora, que é o horário que eu estipulei pra fazer isso. Vou aproveitar esse restinho de tempo que eu tenho. Agora são 1h10. Até as duas, eu preciso começar a arrumar minhas coisas. Eu falei que eu tava estudando espanhol, né? E eu não sei se vocês conhecem esse site aqui, chama Cultive. E eu tô fazendo só o de espanhol, mas eles têm vários idiomas, ó. Tem até Enem, informática, agora que eu tô vendo. Italiano, então é bem legal. E aí, você entra aqui, tem as aulas. Eu tô na aula 3 ainda, aqui para o curso. É muito bom, tô gostando bastante. É que a professora é bem boa. Essas são as algumas anotações que fiz até agora, mas eu só fiz essas. Eu até preciso revisar, porque faz uma semana já que eu fiz. Depois não fiz mais nada. Aces, não era? Então, que aces? Repitam comigo. Que aces? Que aces? Muito bem, perfeito. Também, né? Eu na outra maneira de perguntar, né? Oi, gente. Tô aqui. Deu tempo de assistir duas aulas de espanhol. Fiquei bem animada e fui assistindo. Daí eu assisti duas aulas inteiras. De meia hora cada uma. Aí agora são duas e meia, mais ou menos. Eu já tô de uniforme. De uniforme. Tô de uniforme, tô arrumando minha mochila pra ir. Vou comer alguma coisa porque eu já tô com fome de novo. Tenho fome o dia inteiro. E é isso, gente. Deu tempo. Olha, gente. Que coisa. Só hoje eu já acordei, tomei café, arrumei a cozinha. Respondi cliente. Fui na academia. Fui na farmácia. Voltei, almocei. Aí eu tomei banho, lavei o cabelo. Estudei. E ainda vou trabalhar até a noite. Então, gente. Que dia produtivo. E eu só queria dizer que, assim, gente. Isso é muito raro. Porque eu não sou uma pessoa produtiva. Eu sou a maior procrastinadora desse mundo. Então, eu tô muito feliz que esse dia deu certo. E que foi produtivo. Comidinhas prontas. E agora eu tô saindo pra ir trabalhar. E eu queria muito agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês também tenham ficado aí motivados. Inspirados a fazer as tarefas que vocês têm pra fazer. Então, é isso, gente. Se inscreve no canal e curte esse vídeo. Pra vocês receberem os próximos que eu vou postar aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.